...atrás, esses anos, e tiveram condições para esses anos também, a sala das crianças, enfim, tudo na verdade. Os amigos podem perguntar se faz por exemplo, a fichinha é uma fichinha um pouco maior. É uma fichinha, nós fizemos um orçamento com o Pedro há alguns meses atrás, espero que não tenha alterado nada, mas o Pedro é 26, tem médio de 36 minutos, o Pedro é 26, o material não varia muito disso, então, pouquinha coisa, a fichinha é para Deus, para nós também, se não tem problema, nós muitas vezes passamos por isso, mas nós compreendemos que Deus é o poderoso, nós queremos um pouco de Deus também, um pouco de Deus. Amém, irmãos? Senhor da mão, Jesus ressuscita, Senhor! Oh, glória a Deus! Amém, irmãos! Oh, glória a Deus! Pode falar aí que Deus acertou a glória, irmãos e irmãs! Então, eu não tenho problema de dízimo não, mas é bem, não é bom. Então, vamos envelhar com o Senhor, a nossa vida, a nossa vida concordando com o que está registrado no pará. Eu peço a nossa irmã daqui, por favor, ela vai estar aqui, nós vamos usar mais, vamos apresentar seus discursos, e depois estaremos orando por cada milhão de Jesus. Se você trouxe, pode sair para o lugar, com a mão da mão do Senhor. Amém. 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 As maneiras para se fazer obra do Senhor, quantos são os obstáculos, o que nós temos em um Deus que pode fazer as suas coisas. E talvez nós não precisamos tomar decisões na nossa vida e sermos feitos ao Senhor e o que ele é 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 o que ele é. Irmãos, por favor, fante os seus olhos nessa hora, eu penso que vocês, por favor, estendam as mãos aqui para frente e nós vamos estar orando a presidência cada sinistro a vida de cada ofertante vamos pedir que possa ter um pedido de ressalvação no nome de Jesus, pela vida de cada sinistro pela vida de cada ofertante no nome de Jesus boa noite irmãos que tenham suas mãos para cá vamos agradecer a Deus Senhor Deus e amado Pai está aqui Senhor nos oferta nos livros ao Pai que nos trouxeram Senhor amado abençoado cada um Senhor me trouxe Deus amado e Deus querido nesse momento Senhor nós colocamos no teu altar cada vida cada coração ó Pai que está aqui nesse lugar Senhor aqueles que não trouxeram a gente rei ó Pai mas Senhor vieram com o coração ó Pai para agradar o Senhor ó Pai quero amado a ti ó Pai vieram-se com o coração ó Pai ó Pai para receber ó Pai para receber a tua palavra Senhor ó Deus amado que eles também sejam abençoados fortes fortes ó Pai em nome de Jesus ó Pai abençoa a tua igreja e derramam a tua unção ó Pai sobre cada um ó Pai em nome de Jesus ó Pai abra o entendimento de cada um ó Pai sobre as ofertas e o dívidas ó Pai assim Senhor eu entrego nas tuas mãos ó Pai e direciono Senhor ao teu Espírito Santo ó Pai cada vida Senhor em nome de Jesus Amém 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 Por favor a sua Bíblia que é a Palavra de Deus Evangelho de Lucas capítulo 2 Lucas 3 dos Evangelhos Mateus Marcos Lucas capítulo 2 temos também algo a mais que nós vamos nessa noite daqui a pouco estarão também um processo de apresentação do livro Nascimento Antigo Senhor Lucas capítulo 2 versículo 25 ao versículo 3 está caindo em barcos e entra no Evangelho de João se encontrou Lucas onde está escrito assim a Bíblia de Jerusalém um homem chamado Simeão ele era justo e piedoso e que esperava a consolação de Israel e o Espírito Santo estava sobre ele fala assim e foi revelado que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor movido pelo Espírito ele foi ao templo quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazer conforme requeria conforme o costume da lei Simeão tomou os braços louvou a Deus dizendo ó soberano como prometece agora podes despedir em paz do teu cérebro porque os meus olhos já viram a tua salvação fala assim comigo os meus olhos já viram a tua salvação fecha seus olhos nesse momento fecha seus olhos nesse momento fecha seus olhos você pode orar a Deus pode ouvir também nos teus olhos e os meus olhos já viram a salvação do Espírito Santo que este tom do Espírito a respeito dessa mesma salvação Senhor nosso Deus Senhor nosso Pai Deus nosso sempre Deus te louvamos Deus nós sempre te damos graças a Deus pela obra Deus o Senhor bem realizado Deus nas nossas vidas pela obra Deus o Senhor bem realizado Pai na vida de cada pessoa Deus que entra por essas portas Pai no nome de Jesus nós apresentamos Deus nesse momento Pai apresentamos cada uma dessas pessoas que estão aqui Pai Deus que saíram dos seus lares Deus para glorificar Deus em nome que saíram Deus dos seus lares para declarar nesse lugar que só o Senhor é Deus que só o Senhor é aquele que reina sobre as suas vidas só o Senhor é aquele que reina sobre os seus lares Pai assim como nós levantamos a nossa voz nós também levantamos Deus a nossas mãos como um sinal de autoridade Deus quebrando e cancelando nessa hora toda obra madigna toda obra maldita toda obra que não identifica toda obra de Satanás nós quebramos nós cancelamos reprovamos rejeitamos e mandamos embora em nome de Jesus Deus e assim como o Senhor movido pelo Espírito Santo foi ao tempo e adorou nós também movidos pelo mesmo Espírito queremos nesse tempo Deus poder adorar o Deus Santo humano quero te louvar e te agradecer muito obrigado em nome de Jesus amém e graças a Deus querido por favor se acende em nome de Jesus que eu sou minha pastora posso estar vendo aqui em frente em nome de Jesus e também nós estaríamos chamando nesse momento o Felipe principalmente com a Patrícia que está apresentando ao Senhor a Isabela Isabela que chegou para alegrar o coração do Felipe e da Patrícia há tão pouco tempo assim mas já conquistou o coração para tantas pessoas a outra ela está correndo fechada aquelas mudanças de cor de olho sabe vocês pensam que coisa que está agora você fica fechadinho glória a Deus a festa está com a Deus 27 27 dias irmãos olha só vem se não é que vem se não é porque ela é Deus então irmãos nós louvamos a Deus porque as crianças irmãos elas são heranças do Senhor são bênçãos do Senhor para as nossas vidas e quando nós ouvimos essa passagem a respeito de Simeão quando ele gritou a Jesus em seus braços é algo assim maravilhoso porque foi uma promessa do Senhor para a vida dele foi uma promessa de Deus para a vida dele de que ele não morreria antes de tudo isso que isso aconteça e por que que nós apresentamos irmãos as crianças a gente do Senhor nós consagramos e quando nós consagramos é algo assim muito importante irmãos porque nós estamos declarando que ela não pertence diretamente a nós mas ela pertence ao Senhor então a Patrícia está cuidando da Isabel porque a partir desse momento o Senhor nós temos que mais lidar e lidar de uma forma diferenciada os olhos do Senhor com certeza vão estar ainda muito mais voltados para a vida dessa terra porque nós temos uma promessa de Deus sobre a vida dela Deus permitiu que ela viesse a nascer é isso? para que o plano e propósito Deus vença a se cumprir e mais alguém que viesse a adorar ao nome do Senhor Jesus então nós nós não matizamos crianças porque a criança ela não tem o discernimento que é sério que é errado e quando nós olhamos a palavra do Senhor o que ela diz? nós precisamos crer para ser batizados é um processo né? não existe é uma questão de interpretação não crer e batizar então a criança não pode crer eu faço uma pergunta para ela você acredita que Jesus é o Senhor e o Senhor você entrega também para Jesus? por isso eu vou falar que ela pode mais então você vai me falar ela vai me aprender o nome ela vai me aprender desse gênio então os pais estão com missão por ela até ela adquirir a maturidade aí se ela tem poder de missão então na verdade se ela fosse batizados exatamente agora alguém está adequando algo talvez até mesmo o quanto a vontade dela ou quando Jesus ele busca irmãos a adoração na verdade não é nada forçado mas o Senhor permite sempre as coisas espontâneas da nossa vida justamente por isso ela precisa crescer com o ensinamento que ela vai receber no caso dela também na igreja então ela vai crescer mas já com o coração voltado do Senhor e ela espontaneamente vai dizer Senhor eu não quero ganhar minha vida prática como segura salvadora não é do caso normalmente não se você for esperar 10, 12 anos agora vai ser para se batizar quando uma pessoa começa a decidir na rede algumas coisas na vida mas a gente não tem o costume de negar irmãos batir não temos esse costume a partir do momento que isso é uma decisão graças a ver ao que aconteceu eu tenho meio de fora do normal eu acho 8 anos 10 anos não faz um pouco mais porque ele está perigoso foi essa média que a gente tinha 8 anos mais ou menos como a vida ele falou pai eu quero ir batizar mas ele já tocava na igreja pai eu quero ir batizar mas como essa senão vai assim empolgada mas eu quero ir batizar ele falou por que você quer se batizar ah porque as coisas com Deus são diferentes para conversar para conversar ele tem o peso no coração e se eu digo não pai são os dois ele parte não é irmãos como é que fica para mim eu simplesmente neguei ao que ele me pediu antes de mim Deus então não tem esse costume que dizer não você é então é um pouco complicado então irmãos mas a Isabela muitas vezes ela vai crescer ela vai aprender a fazer suas escolhas claro ela vai aprender a fazer suas escolhas Jesus é o melhor que você tem para a vida e ela vai fazer as suas escolhas e ela vai seguir os passos de Jesus a partir de um dia antes ela vai receber assim como diz a palavra do Senhor se a criança também ela vai lhe andar e futuramente ela não vai se desviar do caminho porque vai haver um acidente que vai ser lançado já está sendo lançado aliás no coração porque quando a criança com a Isabela na vontade ela já está no ouvido ela já recebeu ela já recebeu perceção ela já recebeu a bênção dos pais sobre a vida dela e sabe que a gente não tem a ser no ouvido nada de nós quando a criança passa a ser gerada no ventre em nós ela já passa por os mesmos sentimentos ali para os pais então quando os pais soubeu alguma coisa quando a gente não tem o sentimento e a criança que já cresce em nós revoltada é claro que você é revoltada para o menino você não tem o nada mas a criança no ventre já e ela passa a crescer no ventre claro no caso da Isabela é totalmente diferente mas ela já passou a ser agressilada lá no ventre mesmo então já existe o seguinte do coração da Isabela existe o seguinte que foi implantado no coração da Isabela através da vida dos pais através dos momentos aqui também nós olhamos esse precedente pela gravidez e nós não vamos além de tudo isso e eu gostaria que você me ajudasse a estar consagrando a vida dessa verdade do Senhor que você me ajudasse Glória a Deus Se me deu pra você, por favor Eu peço a você, por favor Estrema suas mãos aqui pra frente Se você puder se levantar, tá bom? Estrema suas mãos aqui pra frente Em nome de Jesus Estrema suas mãos aqui pra frente Estrema suas mãos aqui pra frente Estrema suas mãos pra cá Em nome de Jesus, Senhor, meu Deus, meu Pai Deus, por pôr de nós, nós Te damos graças, Deus, assim, Senhor Se me deu pra você, a tua exércita Como a Jesus, o Deus do tempo Assim, Deus, nós também apresentamos Senhor, a vida da exaltar a gente Pai, pedimos, Deus, a tua bênção Pedimos, Deus, a tua bênção Que nós temos toda a vida dela Consagramos-nos a ti, Pai, em nome de Jesus Vem, Senhor, com a alma poderosa Vem, Senhor, estar a Deus Abençoando-nos a vida dela, Pai, em nome do Senhor Assim, eu somo os seus pais Constantemente pegam ela Se Deus também Seja os braços do Senhor Sobre a vida dela, Pai E, Senhor, Deus, possa Abençoar a Deus Em todos os caminhos, Senhor Ao entrarem-nos a ele Em qualquer lugar Seja a mão do Senhor Seja a bênção do Senhor Seja a proteção do Senhor Cuidado do Senhor Sobre essa alegria, Pai Para que o plano, o projeto E o propósito do Senhor O poxa e o que o desejo Para a vida dela Que o coração seja O nome de Deus Porém, plenamente, o sábio Sábio nas tuas mãos, Pai E o coração do Senhor Vem, a ser alegrado Pra dar a cena da vida da Isabel Nós entregamos Deus Seja o Senhor Nós consagramos Deus Na noite de Deus E lhes damos a bênção Sobre essa vida Pai, no nome bendito de Jesus Amém E graças a Deus depois que eu deixo para a provocação pode ser para a provocação eu deixo para a provocação 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 irmãos, olhando até mesmo e usando como exemplo a vida da Isabela esse momento que está acontecendo aqui eu creio que ela vai ser grandemente usada nas mãos do Senhor assim como eu acredito que as crianças que estão aqui na igreja serão grandemente usadas nas mãos do Senhor hoje nós já vemos que no culto vem aqui eu passo o dedo e nós vemos a respeito disso já é desejo de querer fazer alguma coisa ainda no período da inocência mas o desejo é de querer fazer alguma coisa mas as crianças irmãos há uma importância tão grande quando se entrega algo diante do Senhor quando se coloque nas mãos do Senhor há uma importância muito grande porque nós temos exemplos não só daquilo que nós já vimos com os nossos olhos mas exemplos da própria Bíblia de crianças foram aprendendo do Senhor cresceram na presença do Senhor e foram reconhecidas pelo Senhor e Deus deu muitas vitórias para o seu povo através dessas vidas assim como nós temos também com a vida da Isabela assim irmãos conosco não foi diretamente assim eu gostaria que fosse exatamente como ele e como esse mas conosco não foi exatamente assim crescemos não conhecendo a palavra passamos a conhecer depois mas irmãos é algo assim bem interessante é algo bem curioso que nós irmãos as crianças que elas foram né usadas pelo Senhor eu gostaria de citar algumas crianças aqui irmãos porque quando nós olhamos as vezes um rei por exemplo no Antigo Testamento que se levantou e passou o povo ali sendo lindado por esse né rei passou a servir ao Senhor e esse filho de rei olhou para que o povo deixasse todas as abominações de lado para ser somente ao Senhor como por exemplo alguns nós conhecemos outros nós não conhecemos a sua infância por exemplo quem pode notar a respeito da infância de Elias irmãos do Espírito sabe que ele é da cidade do Tésimo mas não fala nada da infância dele mas se percebe se entende que alguém passou a conhecer o Senhor desde criança de aula e depois não se sabe mas se sabe que alguém que simplesmente passou a ter uma intimidade muito grande com Deus mas nós poderíamos irmãos nessa hora falar a respeito da Bíblia de tantos outros que é interessante irmão deixa eu falar para você futuramente eu estou falando aqui na Isabel futuramente irmãos eu acredito que ela vai chegar para o Felipe para a Patrícia da mesma forma quando eles olharem a transformação das vidas que estão ao redor dela eu acredito que ela vai fazer da mesma forma aí quando é composto batizado aí claro o entendimento vai ser dado novamente para ela para que ela possa relembrar então irmãos essa questão do batismo é algo muito importante a Bíblia diz que quem crê foi batizado vai ser salvo quem crê creu e tomou o entendimento aprendeu sobre a respeito da verdade da pessoa que a pessoa ela aceita e ela esperta ela passa para fora aquilo que ela acredita dentro dela a partir da decisão de descer as águas do batismo tá bom? eu vou falar irmão sobre isso porque também dia 5 a gente vai ter o batismo então a Bíblia fala a respeito de muitas crianças que foram usadas na mão do Senhor por exemplo nós podemos falar não diretamente de Ismael como Ismael fosse alguém cruzado pelo Senhor Ismael é o filho de Abraão fosse alguém cruzado pelo Senhor mas não sendo o filho da promessa mas o filho de Abraão cruzado pelo Senhor o Senhor fez dele embora não tendo sido o filho da promessa mas foi um grande guerreiro né bravo guerreiro forte e de certa forma o Senhor liderou a promessa sobre a vida dele mas desde criança já conhecendo já o pai até conhecendo os princípios do Senhor e nós poderíamos falar até mesmo não de Davi por que não falar de Davi? por que não falar conhecendo simplesmente a história de um rei folgando os reis que derrubou os gigantes depois sobressaindo o ministério de Davi o reinado de Davi e diante até mesmo de de Esaú e diante de tantos outros o ministério é um chamado muito abençoado da parte do Senhor mas desde criança irmãos você vê Davi lá alguém que temer o Senhor né alguém que quando seus irmãos estavam lá na sua casa ele foi né e cuidava sobre o seu pai mas você percebe que é alguém que serviu ao Senhor alguém que teve a sua arma já louvava o homem do Senhor porque Gessé era um servo de Deus Gessé serviu ao Senhor e com certeza as instruções eram passadas diretamente ali dos seus filhos os filhos do Gessé participavam do exército do povo de Israel você pode encontrar isso lá naquele combate contra contra a Golunas então podemos falar isso de Davi da importância de quanto o óleo foi derramado sobre a cabeça dele quando a unção veio sobre a cabeça de Davi ali pelos vistos o Espírito Santo jamais se apartou dele poucas atuações você vê por esse nome o Espírito Santo você vê no Antigo Testamento que não era o tempo não era a nação diretamente dele embora ele agisse mas bem pouco se comenta sobre isso mas você vê que a palavra do Senhor diz que o Espírito Santo jamais se apartou dele sempre com ele mas por que irmãos? porque era o inimigo de Deus porque era alguém que servia o Senhor porque era alguém que passou a colgar o Senhor de certa forma e o Senhor não roubou a vida de Davi e hoje por exemplo você vai ler por exemplo no Novo Testamento o Sérgio falando Jesus filho de Davi da geração de Davi da genealogia de Davi e ele entrou na genealogia e ele fez uma certa analogia de uma certa comparação com o próprio Jesus com o próprio Jesus Davi foi comparado com o próprio Jesus por exemplo o Salomão não se deu o Salomão no seu ministério no final do assunto porque por causa do dia do amor a Davi e por várias vezes você vê no Antigo Testamento Deus falando por amor a Davi ou seja hoje claro por amor e pela misericórdia do Senhor Jesus mas por várias vezes você vê no Antigo Testamento por isso por que não falar irmãos falar a respeito de crianças de jovens na igreja por que não falar a respeito de Samuel muitos falam que os jovens adolescentes não podem ser usados pelo Senhor com certeza não com certeza pode e a questão que nós sempre falamos a respeito de amizade com Deus a respeito de intimidade com o Senhor isso não significa que a pessoa por ser velha quer realizar intimidade com o Senhor ou algo parecido e não é o fato de ser jovem adolescente que a pessoa também não tem de forma nenhuma mas o Senhor convida a todos por exemplo Samuel foi um caso justamente como esse Samuel ele foi um filho desejado por Ana também como a Isabel foi um filho desejado por Ana e ela se foi muito ousada porque a questão dela não era simplesmente ter um filho ela queria ter mas ela queria entregar a gente ao Senhor esse filho para que ele fosse usado nas mãos do Senhor imagina você imagina o Felipe por exemplo depois que ela se mamar ah vamos levar ela na igreja você vai cuidar aí branqueia o resto não aí branqueia o resto aí aí foi um pouco mais rápido então isso pode daí ela levou essa promessa ela levou o tempo mas interessante que Samuel mesmo em meio a comunicação dos filhos e ele mesmo em meio a a segreda de Samuel porque quando os filhos dele é aprontavam faziam tantas coisas erradas dentro do templo da nele mesmo mesmo assim a isso foi tomando conta de Samuel que ele foi a segreda tanto de entendimento como a segreda da propriedade ele passou a fazer não ouvir mais Samuel em Deus e Deus usou quem não usou o profeta para falar com Samuel a respeito do que estava acontecendo não Deus usou o menino Samuel né Deus usou alguém grande para falar com com ele mas usou o próprio garoto Samuel para falar a respeito da gente que estava acontecendo na casa dele na igreja no templo então Samuel aprendeu a ouvir a voz de Deus e Samuel é uma biblia que foi um grande homem de Deus que foi alguém grandemente usado pelo Senhor agora irmãos deixa eu falar uma coisa para você Samuel é homem de Deus Samuel é homem de Deus Samuel é homem casado amém irmãos amém irmãos então a Biblia não diz bom a Biblia não diz mas Samuel é homem não é não é não é mas vamos falar que Deus Samuel é homem casado é homem de Deus e Samuel tinha filhos o que você imagina disso que era homem casado Samuel eles eram plantando as palavras Samuel se presume que Samuel fosse um homem casado porque e não significa também irmãos que quando a pessoa ela é de Deus os filhos muitas vezes tem seu seguimento muitos não infelizmente muitos não e por exemplo Samuel foi homem de Deus mas no final do ministério de Samuel ele quis ser legado aos seus filhos então os meus filhos vão assumir como juízes vão ser usados por Deus o povo como louco não assim o povo disse não seus filhos não são caras seus filhos não mandam aí conforme diz a palavra então seus filhos não e aí o povo rejeitou daí que foi que levantou o sal do ministério então a semente é lançada mas a palavra é lançada os conselhos são dados a palavra é educada e colocada na mente da criança agora mais pra frente quando ela tiver um poder de decisão por que que se encontra muitos filhos de cristãos irmãos? presos ou em muitos lugares por aí porque rejeitou bons conselhos de seus pais acharam que os seus pais eles estavam aí caducando ali além da do normal já e não seguiam os conselhos de seus pais e por isso foram penalizados aí pelas leis dos homens então moço por que não falar a respeito do jovem salavão que quando assumiu o seu ordinado ele era jovem ele era garoto Berceba estava nesse do lado dele também embora os conselhos de chinês porque ele era um garotinho era um garoto que quando o senhor apareceu a ele embora fosse um garoto e tivesse recebido muitos conselhos do seu pai a vir para assumir o ordinado ele foi um posto muito sábio Davi eu tenho certeza que talvez pedisse a derrota todos os seus inimigos se Deus aparecesse para ele e disseram Davi pede o que você quer entendeu? pela maneira com que ele se comportava mas salavão foi diferente a bíblia de salavão foi um homem por si e você não ouve falar de guerra do ministério ou de nada aliás de salavão mas ele pediu sabedoria ao senhor para governar o povo de Deus ele pediu simplesmente isso sabedoria para governar para poucos deuses e Deus deu paz ao ministério de salavão Deus deu riqueza né Deus deu sabedoria muito grande quando o povo teve tanto sabedoria como em salavão mas ele não garoto mas já sabendo ali dos gostos de Deus da vontade de Deus né e foi alguém de certa forma grandemente usado pelo senhor por que não falarmos a respeito de um homem chamado um garoto chamado Ezequias Ezequias irmãos foi algo bem interessante bem curioso Ezequias a bíblia nos diz no livro de crônicas que é alguém que ele se apegou de certa forma ao senhor e ele assumiu o seu minado ainda jovem da garotão mas ele se apegou de certa forma ao senhor a bíblia diz que não houve ouro igual a Ezequias de que tanto se apegou ao senhor então foi um moço de Deus alguém que serviu ao senhor assombrou uma vida com aquilo que ele tinha com aquilo que ele era então foi um rei que levou o povo a nossa adoração aquela vez da instada que a palavra do senhor que em si foi feita no deserto da instada de bronze de forma de serpente que foi feita no deserto para que cada vez que o povo olhasse para aquela instada o povo fosse curado das das picaduras das explodidas aliás as serpentes saíram que estavam guardando o povo por causa da remedião Deus falou faz uma asa de uma estátua lá de uma forma de uma serpente e cada pessoa que olhar para cada estátua vai ser curada Deus fez isso claro que tem a psicologia também de Jesus Cristo quando foi levantado na madeira mas o povo irmãos através daquele objeto o povo começou a adorar o objeto não simplesmente olhar para a estátua e imaginar que Deus através está usando aquele instrumento para curar eles para livrar eles do mal mas o povo começou a idolatrar aquele objeto é isso? então lá no ministério do reinado de Ezequias Ezequias destrói aquela estátua ele simplesmente destrói ela porque o povo estava te pedindo da minha adoração e encontrou com segredo a amenizar essas tantas pessoas porque passou a servir a Deus né porque passou a amar o Senhor em valorizar as coisas sabendo que as coisas não serão quando elas são levadas a sério existe um peso existe também uma consequência diante da sociedade quando você vai falar de Jesus por exemplo da palavra de Deus para as pessoas alguma coisa às vezes bate de frente com aquilo que não está muito bem organizado a pessoa só entende é sempre assim mas no ministério de Ezequias também foi diferente porque nós temos duas opções irmãos ou nós vamos nos aboldamos com o mundo né Romanos capítulo 12 versículo 1 e 2 fala sobre isso ou nós nos aboldamos com o mundo e nos parecemos com ele para não perder nossas amizades ou de alguma forma o Senhor vai dar estratégia para nós de uma maneira só para que mesmo mas se a pessoa possa entender e receber nós vamos de certa forma levar o outro molde para as pessoas que é o molde da palavra mas o encaixe ele vai precisar existir né a pessoa vai precisar se colocar no molde o molde o Senhor vai chegar vai se prender vai apertar vai estudar tudo o que tem ali na hora que o Senhor realmente se essa pessoa está pronta vai sair para mim do formato que o Senhor quer e o Senhor vai poder usar exatamente como Ele gostaria de estar usando né e porque por exemplo não poderíamos falar a respeito nós da vida de Isaac o garoto Isaac o filho da promessa esse que foi gerado ali do vento de Sara Sara ainda em sério sendo velho e Abraão ali sendo velho gerou 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 garotinho né e foi gerado irmãozinho e foi o menino desejado e ele foi grandemente usado pelo Senhor também e quando se vai falar por exemplo por várias maneiras da Bíblia por várias vezes na Bíblia eles dizem Deus de Abraão Deus de Isaac e Deus de Jacó Isaac e Jacó foram ali aqueles descendentes mais próximos de Abraão um filho e outro então ou seja pessoas que receberam a semente né desde criança desde novinho já receberam a semente e eles entenderam que Deus tinha um plano para as suas filhas agora deixa eu falar mais para vocês quantos se acreditam quantos se entendam que Deus tem um plano para as suas filhas quantos se acreditam você acreditam que Deus tem um plano Deus tem um plano Deus escreveu algo e está escrevendo algo a respeito você acreditam isso? Amém então tantas pessoas também no tempo passado eles acreditaram e eles foram grandemente usados pelo Senhor porque eles aprenderam a obedecer o Senhor eles aprenderam a obedecer a palavra de Deus né e eles guardaram a palavra de Deus no coração porque não basta simplesmente ouvir irmãos agora não dá para falar isso porque agora não tem mais como passou isso é coisa de gente antiga e eu não vou falar de coisa antiga porque eu não sou antiga mas eu alguns se viam até o tempo atrás e se eu lembro a ouvia o orelhão ouvi o orelhão é uma aquela negoção que tinha tem ideia de que informa aquela negoção lá a gente tinha até pouco tempo atrás era um copo verde só um copo de vida porque bom deu um pouco menos a mais e está tudo abandonado mas a use sim a ouvir até o orelhão ouve mas a questão não é simplesmente ouvir né mas a questão é dar crédito para aquilo muitas vezes quando a palavra de Deus fala a respeito de ouvir o sentido real é dar crédito vem adenturado aquele que lê ouve iguais as palavras nessa profecia porque tem muita próxima ouvir e vem acompanhado com a palavra crédito eu dou crédito eu ouço a palavra de Deus eu estou dizendo eu dou crédito a palavra do Senhor é como um creio por exemplo o creio ele vem acompanhado sempre da palavra obediência se eu creio vai me levar a obediência o fato de eu não crer não vai me levar a obediência então para Deus irmãos ele entende que eu creio a partir do momento que eu não obedeço aí se eu não obedeço ao Senhor ele entende que eu não creio pelo fato de eu não obedecer porque a minha crença vai levar a obediência a palavra do Senhor então algumas coisas acontecem na Bíblia quando elas usam é usado um certo linguajar que uma coisa vai puxando a outra então irmãos mas muitos foram usados grandemente na mão do Senhor porque eles disseram sim para Deus eles disseram sim por uma nova vida ou sim um novo tempo mesmo sabendo assim existia algo para eles por aí talvez mas eles preferiram Deus sabendo que existe um templo em que o mundo é tão grande né e isso poderia por exemplo estar em tantos lugares como no momento de hoje né claro mas o caminho irmãos ele é estreito é o caminho para mim de renúncia para eu falar não para Deus irmãos para nós falar não para nós falarmos sim para Deus aliás nós precisamos falar por um monte de coisa com as nossas atitudes é isso? então quando nós nos achigamos na igreja hoje por exemplo quantas coisas nós deixamos para trás nós dissemos não para tudo isso então mas igreja não significa a presença de Deus não significa diretamente a presença de Deus mas se eu não consigo estar na igreja o que eu vou esperar? né é o primeiro passo de eu querer em Deus de eu mostrar ao Senhor o que eu quero buscar a Ele é o fato de Deus na igreja é como a filva e o juiz a parácula o fato de ela mostrar que ela queria realmente tão simplesmente ela falar ou já falou que queria que fizesse justiça para ela olha o juiz não mas ela mostrou que ela queria que a justiça fosse feita através do pernós através da existência através da presença a presença dela lá ela falou muito mais do que a falava dela faz justiça para o aniversário todo dia a mulher mas essa mulher que é justiça não não tem que fazer alguma coisa assim não só que ela não importa então aquilo que nós fazemos para o Senhor insistimos irmãos em fazer para o Senhor vai tocar o coração de Deus vai tocar o coração do Senhor o fato de nós orarmos por isso que ela nunca diz orar sem que você sabe por que irmãos? que muitas vezes se ora uma vez ah porque a ovo está orando também ah se ora uma vez porque não vê o que acontece mas quando a pessoa não existe na oração ela começa a clamar a orar constantemente sobre algo e a respeito de algo dentro dela irmãos ela está sendo gerando algo e isso também no mundo espiritual ela está mostrando para Deus que ela tem através da existência dela através do parto dela estarem constantemente fazendo a mesma coisa repetindo uma coisa mesmo sabendo que Deus já ouviu mesmo assim ela continua buscando o Senhor assim por mim as nossas vidas irmãos cada vez que nós levantamos cada vez que nós agradecemos todos os dias nós agradecemos ao Senhor todos os dias Deus irmão você não esquece nada não esquece nada então se nós agradecemos todos os dias para Deus valeu Deus o Senhor nos leva eu agradeço ao Senhor mais dois anos atrás ensina mais dois anos para agradecer ao Senhor por esse dia não só eu não esqueço porque eu tenho um bom falar mais dessas coisas não vou nem tocar mais nessas coisas porém Deus o Senhor nos leva de tudo mas nós agradecemos todos os dias significa que nós continuamos sendo agradecidos não só naquele momento e que nós queremos que Deus ele receba em forma de adoração o nosso agradecimento diante do Senhor assim irmãos a nossa resistência diante de Deus a nossa permanência o fato de nós estarmos além constantemente vai mostrar a Deus para nós mesmos realmente se nós queremos aquilo que estamos buscando eu vou descargar a respeito de um fato que aconteceu no deserto no deserto o povo ali foi ali pela mão de Moisés aí também com o seu irmão Arão sacerdote e vocês sabem qual o propósito disso para você ter ideia? é procurar simplesmente alguns dias com 40 anos mas vocês sabem qual foi o propósito daquela demora toda? sabe qual foi o propósito? Deus queria Deus queria provar o coração de cada um deles e se eles quisessem realmente entrar até na noite e obedecer o Senhor por aquilo que Deus tinha feito na vida deles eles permaneceriam todos os dias agradeceriam ao Senhor por aquilo que Deus estava dizendo agradeceram ao Senhor o que Deus encontrou claro foi ela totalmente diferente e eles foram reprovados sendo Josué e Caleb a geração maior toda foi reprovada pelo Senhor mas Deus queria justamente isso justamente no tempo das dificuldades no tempo da escassez Deus queria que eles insistissem em agradecer ao Senhor irmãos sabe? você tem agradecer ao Senhor na escassez Deus? né? você tem um filho que nem né? que nem alguém dizia né? bom dia e mais um dia porque que é mais difícil que quando alguém fala bom dia pra você você fala que é bom dia? você fala só se for pra você pra mim que nada de bom dia né? como é que nós agimos durante as circunstâncias né? falamos bom dia quando a porta está aberta mas não falamos bom dia quando a porta está fechada né? como que nós falamos bom dia? como está tudo bem dentro de casa mas conta bem está tudo bem falando bom dia também como aquela mulher que estava com seu filho morto que chegou né? diante do profeta perguntaram pra ela você fala vai tudo bem com você? vai, vai tudo bem vai tudo bem na tua casa? vai, vai tudo bem e o menino é morto menino é morto sabe irmãos? então como que é o nosso dia que faz com que o nosso dia seja bom irmãos? a presença de Deus das nossas filhas que já é o suficiente de nós Jesus disse pra Paulo Paulo a minha graça te basta o meu poder se repensou justamente na fraqueza e agora na sua fraqueza a graça de Senhor o favor do Senhor a mão deles tem vida sobre as nossas vidas e sobre o nosso pai eu te peço nessa hora por favor se coloque-te bem em nome de Jesus então se tantas crianças irmãos foram usadas pelo Senhor né? se tantos meninos tantos garotos foram usados pelo Senhor já desde da infância porque nós só podemos ser instrumentos na mão de Deus daquilo que Ele realmente quer e nós temos uma comunidade que temos uma ideia da direção de Deus para as nossas vidas não é isso? nós não temos uma direção nós não estamos procurando para o Senhor Deus e ir para que lado eu vou nós não temos uma ideia daquilo que Deus tem daquilo que Deus quer para as nossas vidas não é isso? então a semente irmãos essa mesma semente que foi lançada no coração daqueles garotos que se colocavam na mão do Senhor que Deus deu grandes grandes vitórias para o seu povo através deles que essa semente irmãos lançada no coração dos amados nos dias de hoje durante esses decorrências desde quando nós começamos a adorar o Senhor aqui que essa semente é nossa gravada no coração dos amados assim como o semeador se deve semear nós semeamos também não olhamos o terreno mas se importa que a semente ela seja lançada se vai dar fruto ou não não depende da semente não depende do semeador mas depende do coração de quem quiser Deus muda transforma um abençoa o outro e usa o outro grandemente e o outro nada não depende do semeador não depende do semeador não depende do semeador mas a questão é quem vai receber e como vai receber estamos preparados realmente para isso e eu creio que Deus disse assim se talvez não estejam pessoas preparadas eu creio que o Espírito Santo Ele vai preparar em nome de Jesus em nome de Jesus eu gostaria que você nessa hora nós vamos fazer diferente provavelmente nós lutamos as pessoas lutamos os irmãos e você chega perto de alguém da tua casa mas nessa hora alguém da tua família mas nessa hora vamos fazer algo diferente nessa noite eu creio irmãos aquilo que diz Jeremias profeta Jeremias capítulo 23 verso 23 assim como disse que o Senhor é o Deus de perto mas Ele é também o Deus de nós eu acredito nisso então eu gostaria que talvez eu vou contar uma pra vocês de meio minuto se eu vou ajudar um pouquinho só só pra vocês saberem o poder e a importância de Deus quando nós trabalhávamos dentro da mancha hoje quando nós trabalhávamos dentro da mancha nós teve um dia desses que ficou disposto já passou aqui com as duas crianças vienas portão aberto e o carro o caribulante que tem então as pessoas tinham que entrar praticamente no quintal de casa de piano genético e aí chegou um dia eu fui convidando pra levar uma palavra num ponto de pregação lá no Cajerê pra gente pegar aqueles lá e aí irmãos o hábito nosso é quando chegamos antes do Senhor nós apresentamos a família Deus eu sou minha família guarda Senhor meus filhos guarda meu esposo guarda todo mundo lá eu não posso estar lá eu sou limitado mas isso eu não posso nossa senhora você sempre conhece a rede do Senhor e aí irmãos nesse meio tempo apareceu um sujeito aí tinha um container na época tinha vindo do lado aqui e aí chegou um sujeito não tinha nada no lixo o lixo tinha passado o coletor ali mexeram só os nossos que produzimos o lixo rapazes que passam pegarem o coletor mas o coletor já tinha passado e levado o lixo embora e não tinha nada mas o sujeito entrou ali irmãos começou a mexer assim do nada com o lixo invisível e vinha e olhava para dentro irmãos veneava a cabeça olhava assim e voltava para o lixo que não tinha lixo e voltava como que tivesse mexendo assim e ela sozinha com duas crianças o que faz irmãos? a mulher sozinha com duas crianças o que é? o porta já está aberto já o portão o porta está aberto o que faz? e nós explorando lá o que que nós entendemos irmãos? o como nós não entendemos o que que nós pedimos para Deus colocar na porta da nossa casa nós vamos guardar o ar que ela falha eu não acredito nisso acerta alguns mas eu sei que ela falha mas a palavra de Deus não falha ela é verdadeira ela é poderosa e eu creio que você vai ter percepção Deus guardou essa a nossa casa justamente principalmente nesse dia o Senhor guardou mostrando assim como que ele soa com alguém e eu creio que no mundo espiritual o anjo só guarda nesse lugar essa casa e quando eu cheguei ela perguntou justamente sobre isso vocês estão orando lá sobre isso assim a Deus guarda então a oração tem um poder muito grande seja a pessoa feia ou longe mas eu creio que tem um poder muito grande mas nós que oramos nós precisamos acreditar tá bom? nós que oramos precisamos acreditar nós precisamos acreditar então não sei para que lado que é a tua casa mas eu te peço se você tem um braço se você tiver noção pelo menos em que direção é estenda a mão em direção para a tua casa nessa hora em nome de Jesus se você não tiver noção você estenda para um lado que você imagina que é a tua casa estenda para um lado que você imagina que é a tua casa estenda para um lado pela fé nós cremos na ação nós cremos no governo de Deus estenda a mão para lá em nome de Jesus Senhor nosso Deus Senhor nosso Pai nós sermos Deus na tua ação Deus nós sermos Deus no teu mover meu Deus nós sermos Pai no teu poder nós sermos Deus que quando o Senhor Deus se impera a tua palavra não há inferno que possa impedir não há homem que possa impedir mas o Senhor vai fazer com certeza até que a palavra se cumpra porque a tua palavra é fiel a tua palavra meu Deus é verdadeira então Deus assina com os teus filhos que estão o Senhor levantando-se com as mãos em direção dos teus lares assina com os teus filhos que estão levantando-se com as mãos em direção dos teus casas talvez o Senhor não haja ninguém lá simplesmente mas talvez o Senhor haja mulher haja uma vida Deus não sei Deus mas eu te peço para nessa hora que eu me enchei venha Senhor estar aguardando Deus da mesma forma que o Senhor guardou no nosso lar e o Senhor guardou nas nossas vidas venha Senhor estar protegendo nos livrando Pai da mesma forma que o Senhor migrou Deus justamente naquele dia onde os nossos filhos foram tão presentes meu Pai Deus eu te peço venha Senhor estar colocando Deus quando os teus anjos estão em volta daquela casa nas portas nas janelas que eles possam meu Pai onde você tem Deus os teus filhos deu Deus 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 em nome de Jesus. Seja com eles, Deus, em nome de Jesus. Deus, os teus filhos, para lindar, Deus, nas suas casas, para o suerir com eles. Os teus filhos, quando abirem a porta, Deus, na casa deles, Deus, que o Senhor eles possa fazer companhia, Deus. Eles possam sentir, Deus, a tua presença lá dentro, Deus. Eles possam sentir o teu toque lá, Deus, com a ação lá, o teu governo aqui no lugar. Em nome de Jesus. Se há pessoas enfermas, Deus, aqui no lugar, sejam tocadas, sejam saradas pelo poder que é no nome de Jesus. Se há pessoas perturbadas aqui no lugar. Sejam elas livres, sejam elas libertas, pelo poder que é no nome de Jesus, no sangue de Jesus que é liberado sobre aquilo lá. Pai, nós cremos, Deus, pela fé, Deus. Oh, Pai Santo, nós moramos, nós acreditamos, Pai. Assim como nós levantamos, Deus, as mãos a ti e a voz a ti, Deus. Assim, Deus, da mesma forma, nós acreditamos que o Senhor dos céus tem todo o poder e toda a autoridade. E Deus o declara. Confirma, Deus, a tua palavra, Deus, através do meu teatro, Deus, através do outro, da tua mão se estendendo, Pai, sobre cada larga e sobre cada vida apresentada, Pai, nessa noite, no nome bendito de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, assim um pouquinho só, eu quero contar uma coisa para você também, a escriturança. São dois minutos só. Porque, de repente, irmãos, a gente ora, de repente, a gente levanta a mão, mas a gente não tem, assim, nem noção do peso de tudo isso. Olha só. Uma vez, irmãos, a gente está, eu estava falando de Jesus para alguém na minha empresa, mas o rapaz, assim, ele é espírita. Né? Eu sempre falo, não desculpa a expressão, eu falo simples, eu falo lá do barco, eu falo nada, não tenho desculpa a expressão. Então, mas, do beiro, vamos, no bando, é tudo bando, é o candomblé, mesa branca, mesa preta, e eu falo, desculpa, o cachorro não vem, eu sou um da poleira, eu sou um simples para falar assim, sabe? O sub-ministro deles é o meu, eu sou um do nome, a pai. Então, desculpa aí. Mas, então, o sujeito estava, esse dia, assim, a mesa branca, e eu falando de Jesus, e eu falo de Jesus, e chego um rapaz, sempre perguntando, nunca confrontando a fé, mas sempre mostrando a crença da pessoa, uma palavra. Nunca confrontando a fé, essa verdade, de forma nenhuma. Eu só acho que ela está certa, não é certa. Você vai contar a minha palavra de cara. Sempre mostrando a crença da pessoa, e comparando com a palavra, eu discuto isso, né? Fica uma conversa bem interessante. Mas, olha só, um dia eu fiz uma pergunta para ele, e não soube responder. Falei, puxa, isso aí, aí é um livro, um pouco mais assim. Eu não sei, mas o rapaz da minha doutrina, ele me dá os ensinamentos para mim, ele pode responder para você. Eu fiz um jeito interessante, pô, então vamos conversar com ele. Ele falou, não, você não entendeu, ele pode responder, mas ele não vai ter que dar em presídio, não vai da tua casa, eu acredito, o trabalho que tem a você, tem uma preocupação. E, mas ele está tudo na quarta-feira, lá, né? Onde a gente vai. Eu falei, ótimo, vamos lá na quarta-feira. Eu falei, mas esse negócio que eu falei, se eu não falo por aí. Eu falei, como é que você vai lá? Quarta-feira. Eu falei, mas não é um títio de conversar? Não é. O pessoal vai lá para se consultar, né? Eu falei, eu vou lá no curso, eu vou lá falar, conversar com ele. Ele falou, se você quiser ir, tem quarta-feira, oito horas, não deixou. Vamos lá. E eu não sabia, na verdade, o que era quarta-feira. Eu achei que algumas coisas eram as uma cesta. Mas eu achei que era muito branco. Só eu estava, sempre era muito branco. Mas o resto, tudo branco. Vê? A parede de chão branco, ventilador branco, rádio branco, tudo bem, meu Deus. Só eu me sinto estranho, com a minha amiga também, que é toda preta. Não, eu não ia entender o que é estranho. Mas ele chegou, meu Deus. Guarda uma coisa no teu coração. Chegando lá, a moça tinha que esperar dar o horário para chamar a nossa janela do lado para se atender. Tudo bem. Um pouco branco, o pessoal do bem. A pessoa falou assim, aprenda uma coisa. A pessoa falou assim, chegou uma moça lá, simpática, com rádio, com som de chuva no rádio. Sabe, chuva assim, com um instrumentado, escurado lá no YouTube. Ela colocou lá, falou assim, era para, enquanto não era chamado, era solicitado, era para participar do que aconteceu lá. E eu olhei na minha Bíblia, na minha Bíblia. E aí, ela falou assim, nossa, agora, com aquele som, você não toda se enrola de fundo, acontecendo de fundo. Ela falou, agora esvazia sua mente. Esvazia toda a sua mente. Eu falei, eu conheço essa história. Eu falei, esvazia a mente. O meu, vou falar, desculpa, essa felicidade, eu sou do mar. Eu falava que a gente vazia é uma oficina do diálogo. Eu falei, eu não tenho oficina do diálogo. Então, esvazia sua mente. E ela está. Eu falei, principalmente, que é o lugar onde eu estava, mas eu não acho que ele ainda não viveu. E aí, eu estou lá toda a cima, com a gente vazia, toda a cima. Ela fala, eu não sei. Aí, eu fui chamado do lado. Só, nesse período, irmãos, parece que estava acontecendo uma briga, uma briga, uma briga muito grande, e eu fiquei muito preocupado com o meu colega, ele entrou do lado da outra porta. Porque o meu colega, ele é o doutrinador dos Espíritos. O doutrinador dos Espíritos. O doutrinador dos Espíritos, é onde ele vive que ele vive. Ele falou, rapaz, o negócio está acontecendo lá, e o José está do lado de lá. Deu vontade de levantar lá, ver se você está fazendo uma coisa, fazer uma relação extraída, e como é que você está levantando assim, não é bom? Fica aqui. Hora que me chamar, eu previ que a gente quebrada, mas parece uma luta, mas tem um monte de gente brigando, e gritaria, cadê a ração? Para, porque ele está fechado, eu não deixei, eu estou estudando alguém, mas resolveu pegar, queria ser que são doidas, e aí, mas eu achei que era de resposta, daí eu cheguei lá, entrei no nosso bar, que me chamou, eu entrei para a porta, e nós colocamos a cabeça, que vai dar, dois restos que eu fiz, uma assim, e o outro assim, para ver o que tinha quebrado, mas não tinha quebrado, mas não tinha quebrado, onde é que foi então, e aí entrei lá, nem que, falamos lá da palavra, de Deus, por mais ou menos, uma meia hora, uns 40 minutos, falando a palavra lá, e aí ele falou assim, eu posso orar para você? Quase, eu falei, não liga, estou aqui, pode orar por mim, pode orar, e aí, a distância assim, ele falou, como você pode orar, ele tem que ir muito bem também, ele falou, tem falso lá, vai ser ver o novo, tem que ir muito bem não, mas qual outra gosta? Depois eu vi que falava, não tem que ir o que, mas e aí, ela usou assim, sempre, só para quebrar, isso não mesmo, aí saiu, e comprei um livro lá, livro dos espíritos, comprei, evangelho, assim, muito espírito, só vou estudar, isso é negócio, mas olha assim, e aí, eu cheguei em casa, comentei com ela, a respeito desse assunto, e ela falou assim, desde o momento, que você saiu daqui, eu ia na porta, meu filho estava aqui, na igreja, a igreja era lá, estava, não tem que ser dedo para você, que você saiu daqui, e quando eu tive coragem, perguntava para o meu colega, uma semana depois, eu falei, o que aconteceu lá, que você é que você é um esquisito, eu cheguei lá, parece que o negócio, estava aqui nervoso, você está meio brigando, ele falou, então, eu não comentei nada, com você na hora, para eu deixar, com você, eles chegaram lá, fui lá, foi mais, mas, e aí, ele falou, porque eles, era um dia, eles saiam atuando, e eles não puderam fazer nada, e eles ficaram revoltados, e queriam quebrar tudo, eu falei, na quarta-feira, a gente consulta, pergunta as coisas, não, na quarta-feira, é um dia que as pessoas, são incorporadas, eu falei, rapaz, se eu soubesse com gente, se eu soubesse, eu disse, eu não teria, não necessário, eu ia ir para conversar, e não conseguiu, baixar as coisas lá, e aí, o negócio, ficou espiritual, ficou esquecido, mas, na hora, eu entendi, porque as coisas eram assim, mas, sabe porquê, irmãos, porque lá em casa, tinha pessoas intercedendo, tinha pessoas chorando, é o poder da intercessão, então, muitas vezes, a gente permanece em pernas, não é o que tem conhecimento, é o que é isso, irmãos, sempre tem alguém, sustentando através de oração, nas mãos levantadas, sempre tem alguém, e eu louvo a Deus por isso, então, sempre tem alguém, dando suporte, sustentando o outro, louvo a Deus, então, por isso que nós falamos, quando vocês tiveram que ter um momento de Deus, irmãos, ora pelos meus irmãos, porquê, você vê, quando você não vê, mas sabe, ora por eles, irmãos, ora pelos seus livros, para dentro de sua vida deles, eles precisam de oração, precisam da sua intercessão, e ele muitas vezes, depende disso, para que não a gente se vê, então, nós acreditamos assim, em um momento forte, nessa questão de oração, intercessão, nós queremos te apoder, amém, quando alguém me der a palavra, do mundo espiritual, tá bom? E, então, eu gostaria dessa noite também, Obrigado.